E agora, falando em futebol, eu quero falar... Você pode dar um recado aqui, por favor? Gente, eu tô vendo aqui na tela Konami Deixa eu falar com você, Konami Eu te amo, Konami Meu jogo preferido é a Turtles in Time Do Super Nintendo Da Tartarugas Ninja, Turtles in Time É o meu jogo... Tá entre meus top 5 Mas não lança esse E-Football 22, não Por favor, tira isso daí Já tá fazendo, tá dando suporte Pro Pro Evolution 21 de novo, né? Voltaram lá as GPs Voltaram... Começou a atualizar de novo? É, atualizou de novo Começaram a atualizar... Não lança, tira, tira Não faz isso aí, não O jogo tá inacabado É uma afronta Você falar que tá... O jogo, desculpa, gente É uma ejaculação precoce eletrônica Não existe, o jogo não existe Não faz isso aí, não Ainda bem que não é só eu, mano Que me juizinho, isso aí Não, não existe Não existe Vem um cara pra falar a realidade Pode ficar tranquilo Vamos jogar um E-Football Não é brincadeira Não, pode Joga Joga Não, você vai escolher o jogo aí hoje Hoje você que escolhe Só porque eu falei Eu gostaria de ver que o pessoal Visse quem não conhece a bizarrice É que a gente jogou ele várias vezes Torcendo pra dar aqueles bug Ainda não deu bug Nunca conseguimos fazer essa proeza, mano É que o principal é que parece que não tem contato Do pé do jogador com o gramado Na minha opinião Parece que eles estavam flutuando Eu senti uma coisa assim Na primeira vez que a gente jogou Até com um rapaz que é campeão mundial do PES Me fugiu o nome dele agora Jogou com a gente Claudinho? É Claudinho? Não Não Às vezes você toca a bola Ela parece que vira uma bola de boliche No meio do caminho É, também É estranho Ele falou Eu falei Parece mesmo Parece que ela não rola direito Você toca mesmo forte Ela vai bem devagar Vai normal É o que você falou Ele tá inacabado, né? Não, não tinha como lançar isso aí Nem como só O demo só foi o demônio Meu irmão Isso não é jogo de Deus, meu irmão Isso é jogo do capiroto Tá estourando o vídeo O conto Quer que eu afaste aqui, meu irmão Porque Deus Isso é um jogo do pele seca Isso é um jogo do unha nas costas Isso é coisa do vermelhudo Isso é demo de demônio, meu irmão Que Jesus nos abençoe